Olá amigos e usuários do Aweb, muito bem, meu nome é Edinaldo Silva, olha pessoal, eu vou falar um pouco aqui do aplicativo Aweb, de repente você ainda está desinformado ou não tem informações sobre esse aplicativo, nós temos vários aplicativos aí no mercado, né, hoje no mundo, são vários aplicativos de recompensas, outros são grátis, então eu estou aqui nesse, o Aweb já tem um bom tempo, já estou faturando nele, então estou apresentando ele para você, você pode usar ele de várias formas, você pode usar ele no PC, notebook, Windows ou Mac, você pode usar ele em celulares, né, tanto no iPhone com smartphone e Android, e ele tem mil e uma utilidades, de todas as formas você ganha dentro desse aplicativo, algumas pessoas estão se interagindo aqui nos grupos, né, que é no chat, são vários grupos, eu cliquei aqui agora, nessa função, né, são vários grupos que eu tenho aqui atualmente, eu já tenho várias pessoas, já tenho um bom tempo nesse aplicativo, estou usando ele atualmente, ele tem as minhas funções que tem o WhatsApp, você pode enviar áudios, fazer chamada de vídeos, fazer ligações, e o bom pessoal de tudo isso é que você ganha, nessas atividades que você faz no Aweb, essa versão que eu estou usando nesse momento aqui no meu notebook, é a Aweb Beta, ela é nova, ela chegou esse ano em 2018, em 2017 não tinha essa função, e também não tinha essa função aqui ó, essa função aqui de chat, tinha, mas nós chamávamos elas de app web use, o app web use, mas chegou outra função nova, essa aqui ó, computer web, qualquer atividade que eu, ou você, ou qualquer usuário faz dentro do aplicativo, nós somos recompensado, e ele tem uma moeda, né, essa moeda do aplicativo, chamamos ela de wall coins, cada 100 moedas vale um dólar americano, por exemplo, ali em cima, abaixo de veganos, eu tenho um acumulado de moedas, ali tem mais, é, mais 80,7400, quer dizer, eu tenho 80 centavos de dólar americano, lá na parte de cima, eu tenho 13.708,49, quer dizer, eu tenho 137 dólar dentro do aplicativo, as pessoas estão usando nesse momento o aplicativo, eu ganho recompensa das pessoas que entraram comigo, através do meu link pessoal, na parte aqui de ver rede, eu tenho 8.720, quer dizer, eu tenho 8.720 pessoas afiliadas na minha rede, aqui acumulados, embaixo, eu tenho 53 pessoas, essas 53 pessoas entraram hoje, no meu nível 1, nível 2, nível 3, até a 8ª geração, quer dizer, e pessoas que se cadastraram direto comigo, hoje. Então, essas pessoas estão trabalhando, qualquer atividade que meu nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8, eles fazem, eu ganho uma recompensa, isso aqui é incrível pessoal. E tem mais pessoal, você pode fazer ligações pagas, você pode colocar um crédito e você vai receber 10% por cada ligações que você fizer. Você também pode fazer compra, compras online, você vai ter a porcentagem, tem aqui ó, onde eu estou passando o mouse, ir às compras, você tem recompensa. Jogar, jogar online, dentro da plataforma web, você ganha, vendo os anúncios, faça a chamada e fazer um recargo. O Smart Slide é uma função que fica ativa no Android e no smartphone, ela não funciona no iPhone. Então, qualquer atividade que eu, ou você, ou qualquer outra pessoa faz dentro do aplicativo, nós somos recompensados. Essa é uma febre do momento pessoal. Se todos que entraram e na minha rede estivessem usando o aplicativo, eu estaria faturando alto. Só que algumas pessoas querem de imediato. As pessoas não têm aquela paciência, aquela capacidade de plantar para colher. Elas querem colher o que elas não plantaram. Isso não tem cabimento, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, bem-vindo ao aplicativo Wall App. Eu estou aqui ó, na página principal, onde eu posso ver o resultado dos ganhos. Aqui ó, do dia pessoal. Esse resultado que você vê aqui ó, total, que está em verde, 146,9180. Quer dizer, é 1 dólar e 46, foi o que eu ganhei anteriormente, um dia atrás, entendeu pessoal? E assim vamos. E o dia nem fechou, o aplicativo é incrível. Bem-vindo ao Wall App pessoal. Essa é a versão beta para PC e notebook. Um abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui!